O que as pessoas têm mais medo quando o assunto é dinheiro? Na verdade, a gente não tem medo do que a gente sente medo. A gente tem medo do resultado daquilo que a gente acha que sente medo. Entre os pensamentos e a decisão em si, tem um espacinho ali que é o momento onde a gente vai escolher se a gente vai usar mais a coragem ou usar mais o medo, porque medo a gente nunca vai perder. Não perde medo? Não. Ah, meu Deus. Mas não é bom, porque a gente precisa ter uma pitada de medo. O medo deixa a gente alerta. Eu quero falar do Lenine de novo, que tem uma música medo que dá medo do medo que dá. É isso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou a Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Eu acho que você já me conhece, né? Será que esse é o primeiro podcast que você está vendo ou ouvindo? Talvez não. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. A gente vai começar hoje mais uma vez um tema para te ajudar a dominar suas finanças, te ajudar a aproveitar mais a vida, usar seu dinheiro, não só para pagar contas, mas para aproveitar a vida também. E hoje, mais uma vez, estou aqui com... Eu, Inna Tavares. Inna Tavares, que existe mesmo, né? Existo, olha só. O que a gente ouviu agora, a gente está transmitindo ao vivo no Instagram, gravando o podcast e transmitindo ao vivo no Instagram. E tem uma pessoa que está participando no Instagram que falou, nossa, Inna existe. Então, eu acho que ele só escutou a sua voz. Estava só achando que eu era o Lombardi. Lombardi. Nossa, essa é das antigas, né? Das antigas. Essa a gente mostra aí na nossa idadezinha, né? Ai, meu Deus, algumas décadas, né? A Mandinha sabe quem é o Lombardi? A Mandinha que está aqui. Ah, mas tem uma década a menos e sabe quem é o Lombardi. Então, a galera entendeu. E hoje vamos começar, então, com um tema super especial. A gente aqui, início de ano, para mais uma vez se preparar aí para o ano de 2020. Eu e Inna trocamos uma ideia ontem e a gente ficou pensando o que seria um tema legal para falar nesse início de ano. E eu recebi muitas mensagens de pessoas com projetos novos, com planos novos. E aí, sobre o que essas pessoas tanto falavam dos seus projetos novos, Inna? Sobre medo. Parece que toda vez que a gente vai começar alguma coisa nova, um projeto novo, estipular novas metas, principalmente nesse ano que está começando, parece que todo mundo sente algum medo, alguma coisa que para a gente, assim, paralisa e não deixa que a gente mova com fluidez, deixa os caminhos se abrirem naturalmente. E aí, Lu, queria saber, é normal sentir esse medo? Todo mundo sente medo assim? Então, o medo é necessário, né? O medo, às vezes, ele é nosso amigo. Eu percebo que muita gente, com relação a dinheiro, finanças, decisões que vai tomar na vida financeira, sente medo. E o medo é necessário, pode ser nosso amigo, porque ele pode ser um sinal de alerta. O medo serve na nossa mente como um mecanismo para a gente tomar cuidado. Imagina se eu não tivesse medo nenhum de ser assaltada, se eu não tivesse medo nenhum de, sei lá, de pular de paraquedas, sabe, medo de altura. Eu talvez pudesse correr algum risco por conta disso. E andar, sei lá, numa rua à noite, uma rua perigosa, né? Que, de repente, não é tão seguro assim. Eu não tenho medo, eu acabo sendo assaltada. Ou eu não tenho medo de altura e não tomo cuidado, sei lá, quando eu estou limpando a janela e caio lá de cima, né? Então, o medo ajuda a gente a tomar cuidado. O que eu acho que é complicado é aquele medo que paralisa. É aquele medo que não deixa a gente ir em frente. É um medo irracional, né? Um medo meio sem razão. Ou um medo desproporcional. Até tem uma razão, mas ele é muito maior do que o que deveria ser. Então, eu acho que o que acontece é que a gente não tem muita clareza do que a gente quer, né? Não tem muita clareza do resultado que é possível. E essa falta de clareza é que traz medo. Tem até uma história, um conto budista, que conta uma história de um homem que foi dormir. E aí, ele deitou na cama dele. E aí, sabe aquela coisa da luz da lua entrando no quarto? E aí, ele viu na parede. A lua iluminou a parede e ele viu uma cobra na parede. Estava muito escuro o quarto, mas ele conseguia ver uma cobra na parede. E aí, ele não dormiu a noite toda. Ficou ali dentro do quarto, acordado. E aí, tomando conta daquela cobra, para a cobra não picar ele. E quando a luz do dia veio, quando amanheceu, ele reparou que, na verdade, não era uma cobra. Era a sombra de um galho de árvore que estava na janela dele. Então, o medo tem um pouco a ver com essa história. A gente, às vezes, não está enxergando direito. Está no escuro. Não está vendo direito, né? A nossa frente, os resultados. Não está vendo o que a gente quer. E aí, a gente fica com medo, achando que aquilo ali é pior do que é de verdade. E aí, se for uma cobra, a gente precisa ver. Então, é importante a clareza para tudo isso. Então, o medo irracional, o medo que paralisa, tem a ver com isso. A gente não está enxergando o que, de fato, vai acontecer. O medo tem muito a ver com insegurança, pelo que eu estou percebendo, né? Mas é mais grave. Porque, às vezes, a gente fica inseguro, mas vai. Mas o medo trava. É, eu acho que o medo vem do desconhecido, da falta de informação. Quando você não sabe o que vai acontecer. Porque, na verdade, a gente não tem medo do que a gente sente medo. A gente tem medo do resultado daquilo que a gente acha que sente medo. Eu quero falar do Lenine de novo, que tem a música Medo que dá medo do medo que dá. É isso? Gente, o Lenine podia ser aqui, né? Podia. Podia fazer toda a nossa fria. Exatamente. Vamos botar no podcast. Dá para botar uma versãozinha? Medo que dá medo do medo que dá. Porque é isso mesmo. O medo é o medo, na verdade, do resultado do que a gente pensa que sente medo. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu tenho medo de investir. A pessoa não tem medo de investir. Ela tem medo de investir, de fazer o investimento errado, do dinheiro se perder. E aí, por isso, ela ficar com menos dinheiro. Então, ela não tem medo de investir. Ela tem medo do resultado do que ela acha que sente medo, né? Então, assim, não é sobre o fato, é sobre o resultado. Ah, eu tenho medo, sei lá. Ah, a gente tem medo, eu tenho medo de gravar aqui uma obra e começar. Né? Então, eu tenho medo da obra do vizinho. Mas eu não tenho medo da obra do vizinho. Eu tenho medo da obra fazer um barulho. E aí, o barulho vai ficar gravado no podcast. E aí, quando a pessoa estiver escutando, essa pessoa que está ouvindo agora. Você que está ouvindo agora, indo para o trabalho, voltando do trabalho, arrumando sua casa. Vai estar um barulhão lá no ouvido da pessoa. Então, o meu medo é do barulhão no ouvido da pessoa e dela achar que o podcast foi uma droga por causa desse barulho. Então, o medo não é o medo do fato. É o do que vai acontecer. Então, a gente precisa ter clareza sobre o que vai acontecer. E aí, pensar no que vai acontecer ajuda melhor a gente a lidar com o medo. Talvez, essa sua resposta ajude o Romeu Zampierre, que está dizendo aqui. Como fazer para convencer a minha esposa a investir na bolsa, se ela morre de medo de riscos. E aí, aproveitando, inclusive, a pergunta dele, eu queria te perguntar. Do que as pessoas têm mais medo quando o assunto é dinheiro? Talvez seja isso, investir em ações, essas coisas que parecem, uau, de outro mundo. Eu acho que essa é a mais comum e que a gente pensa logo. Esse é um dos medos, que é o medo de investir e perder dinheiro. E que a gente estava falando agora. Agora, na verdade, não é o medo disso que a gente pensa que é o medo. É o medo do resultado. Então, para lidar com isso, precisa ter conhecimento, precisa estudar. Precisa entender algumas coisas básicas de investimento. Precisa botar o pezinho na água, aos poucos. Porque ninguém vai pegar 50 mil, 100 mil e investir em ações sem saber investir em ações. Se você consegue comprar ações com 100 reais, com menos de 100 reais que você comprar no mercado fracionário. Então, por que você não pega hoje 50 reais, 80 reais e investe em uma ação? E fica observando aí durante um mês, dois meses, três meses. Enxerga o que acontece nesse período. Vê se o seu coraçãozinho aguenta. Então, para lidar com medo, é você estudar. É você enfrentar mesmo, né? Você vai lá e, ah, eu vou fazer de uma maneira que seja mais segura para mim. Porque o medo, ele existe ali no nosso processo de decisão. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida financeira, e a gente tem um podcast, né, sobre decisões, quando você vai tomar uma decisão, o que acontece antes da decisão? Primeiro você pensa, você sente uma emoção, então a gente está resgatando lá da nossa mente, né, tudo que vai ajudar a gente a tomar aquela decisão. Nesse momento, inclusive, é importante ouvir os podcasts de decisão, de pensamentos paralisantes, porque a gente vai resgatar na memória, na nossa vivência, coisas para tomar uma decisão. E aí, dependendo do que é a nossa vivência, dependendo do que a gente experienciou na vida, do que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos, né, das nossas referências, o que a gente ouviu sobre dinheiro, a gente vai ter determinados pensamentos, vai ter determinadas emoções. E aí, na hora de tomar essa decisão, é tudo isso que a gente está usando, são os recursos que a gente tem. E aí, o que é que, entre os pensamentos e a decisão em si, tem um espacinho ali, que é o momento onde a gente vai escolher se a gente vai usar mais a coragem, ou usar mais o medo. Por quê? Coragem e medo, eles não são um contrário do outro. Eles estão juntos. Porque ter coragem, ser corajoso, não é não ter medo. Ser corajoso é agir apesar do medo. Porque todo mundo tem medo. Porque se a gente está tomando uma decisão, é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, eu não conheço 100%. E se eu não conheço 100%, dá um medinho. Algumas coisas vão dar mais medo, outras menos medo. Então, a coragem e o medo estão ali, uma do lado da outra. Na hora da decisão, eu escolho qual é aquele que eu vou botar mais, sabe, dar mais relevância, mais importância. Se vai ser a coragem, e eu vou ser corajosa e agir apesar do medo estar ali, ou se eu vou ter medo e paralisar, apesar de eu saber que eu poderia ser corajosa. Entende? Então, as coisas estão ali um do lado do outro. O contrário de medo não é ser corajoso. O contrário de medo é você acreditar. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando sobre isso, que o contrário de medo é acreditar, não é ter coragem. Porque quando você acredita, quando você tem a informação, você está vendo, não, eu acredito que dá. Mesmo que você não tenha certeza absoluta, eu não estou falando de certeza, eu estou falando de fé, de crença. E essa fé não é só uma fé religiosa, é uma fé de evidências, de conhecimento. Então, se eu acredito, o meu medo fica menor. E aí eu uso mais a minha coragem. Eu ajo apesar do medo. Então, investimentos, você tem que acreditar que pode dar certo. Acreditar que aquilo pode ser bom para você. E qual é a forma de fazer isso? É você experimentando, é você estudando, fazendo curso, perguntando para alguém que entende, você se familiarizando com aquilo. Então, investir é um dos medos. Mas tem outros medos. Por exemplo, o medo de não saber se tem dinheiro mês que vem. A pessoa não tem a fotografia financeira dela, não tem a rota financeira dela criada, e aí ela não consegue enxergar além do dia de amanhã. Não sabe se no mês que vem ela vai conseguir pagar todas as contas. Esse é um medo que dominador das finanças, quem já fez o curso Dominador das Finanças, não tem. Porque a rota financeira faz, é tipo uma bola de cristal, a rota financeira faz com que a gente enxergue meses à frente. Então, ninguém tem medo de que não vai ter dinheiro. E se por acaso algo acontece, e a rota financeira mostra que daqui a dois meses, você precisa aumentar o faturamento da sua vida profissional, vai precisar de um aumento, vai precisar cortar alguma coisa, porque senão vai faltar dinheiro, a rota financeira mostra isso. Então, a gente não tem medo. A gente olha na rota financeira que está acontecendo, e bom, daqui a dois meses, eu preciso fazer alguma coisa por essa questão financeira aqui. Essa questão que está me mostrando que daqui a dois meses, vai ser meio complicado para a minha vida financeira. Então, você concorda que quando tem informação, quando tem clareza, não tem medo, né? Se eu estou vendo que daqui a dois meses, está acontecendo uma iminência de problema na minha vida financeira, não é medo que me dá. Pode até me dar uma ansiedade, eu ficar meio estressado, e aí eu vou correr atrás de corrigir aquilo, mas não é medo. Medo vem da incerteza. Se eu tenho certeza que vai dar cagada, não é mais medo que eu tenho. Eu tenho estresse, mas não tenho mais medo. Então, investir, pensar que não vai ter dinheiro mês que vem, pensar que não vai conseguir pagar as dívidas, né? Isso é um outro medo também, que eu vejo muito, ah, eu tenho muitas dívidas, eu tenho medo de nunca conseguir pagar isso. Se você não sabe negociar, se você não tem a sua rota financeira, porque eu sempre digo que, para quitar a dívida, você não tem que priorizar a dívida, que a dívida é o resultado do problema, não é o problema. Ter dívida não é o problema. Ter dívida é você ter um resultado de um problema. O problema é você não saber lidar com o dinheiro. O fato de você não saber lidar com o dinheiro fez você ter dívida, então a dívida é o resultado do problema. Então, não é corrigindo o resultado do problema que a gente sai da dívida, é corrigindo o problema. Então, quando tem clareza de tudo isso e consegue corrigir esse problema, que é a sua relação com o dinheiro, você enxerga quando vai sair das dívidas. Tem uma porção de alunos, talvez alguém aqui já deva ter visto algum vídeo de aluno meu, em que eles dizem assim, ah, eu fiz o curso, tem um mês, tem dois meses, eu ainda não saí das dívidas, mas eu já consigo ver que eu vou sair em dezembro. Eu não saí das dívidas ainda, mas eu consigo enxergar que daqui a três meses eu saio. As pessoas falam, eu tinha 50 mil de dívidas, resolvi 10 mil e os outros 40 eu consigo enxergar que eu vou resolver até fevereiro. A pessoa está enxergando, é na rota financeira que ela enxerga. Então, essa pessoa também não tem medo de nunca conseguir pagar as dívidas. Ela tinha antes de fazer a rota financeira dela, mas depois ela não tem mais. Então, de novo, a gente consegue ver que o medo a gente aniquila, a gente lida com aquele medo se a gente tiver clareza. Outro medo, deixa eu ver, medo de não ter dinheiro, medo de investir. Ah, medo, um medo que eu recebo muito é de fazer transição de carreira. Esse é muito comum, que as pessoas dizem, ah, eu trabalho com alguma coisa e quero tentar abrir o meu próprio negócio, eu quero trabalhar com outro e tenho medo. e às vezes eu fico me perguntando assim, você não tem medo de passar o resto da vida trabalhando com algo que você odeia? Então, tem esse medo irracional que paralisa a gente, porque a gente tem medo do novo, mas não tem medo do velho, que é horroroso. Não tem medo de conviver com aquilo para sempre. Então, eu costumo dizer assim, que uma forma legal da gente lidar com todos esses medos é a gente se perguntar, o que teria que acontecer para você não sentir mais esse medo? Essa seria uma maneira de perder o medo? Essa seria uma maneira de lidar com o medo. Porque medo a gente nunca vai perder. A gente não perde? Não. A gente não perde medo? Não. Ah, bebê. Mas não é bom, porque a gente precisa ter uma pitada de medo. O medo deixa a gente alerta, mesmo para uma transição de carreira, mesmo para lidar com a dívida, mesmo para investir. Porque se a gente não tem medo de nada nos investimentos, aí a gente fica meio louco. Aí vai chegar aquele amigo doido que vai falar, hum, nossa, estou investindo. Sabe uma empresa tal que você vai lá, participa de uma reunião e você passa a ganhar 30% ao mês, aí você não tem medo, você vai e entra. O medo faz a gente assim, opa, peraí. E aí a gente vai lidar com medo. Então uma forma de lidar com medo é você se perguntar, o que teria que acontecer para que eu não sinta esse medo? O que poderia acontecer para eu me sentir segura? E aí, respondendo essa pergunta, você está lidando com medo. Por exemplo, vou fazer uma transição de carreira. O que teria que acontecer para eu me sentir segura nessa transição de carreira? Eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhava no mercado corporativo, eu trabalhava em empresa e eu decidi que ia ser coach, trabalhando assim de um a um, ia ser essa personal trainer na vida financeira, não ia ser ainda com cursos, com material na internet, eu queria só atender as pessoas um a um. Então era um profissional autônomo, tipo um psicólogo do dinheiro, um terapeuta do dinheiro, né? E aí nessa época eu pensei, pô, estou com medo, porque eu vou sair da empresa e não vou ter mais dinheiro todo mês, deu o que vou ter que fazer o meu dinheiro, né? Então eu fico com medo, de repente eu não consigo cliente, como é que eu vou pagar minhas contas? Então eu tive medo. E aí eu me perguntei, o que teria que acontecer para que eu não sentisse esse medo, para que eu me sentisse segura? Pensei, bom, se eu tivesse todo mês as minhas contas pagas durante um ano, eu ficaria tranquila, porque eu acho que em um ano eu consigo me estabelecer nessa profissão. Inclusive em um ano eu descobri como fazer esse trabalho na internet, comecei a fazer e isso potencializou muitos resultados. então o que eu fiz foi me preparar. Eu criei uma reserva financeira de um ano. Na época eu tinha uma fotografia financeira assim que eu precisava de, se eu enxugasse bem, 3,800, 4,000, eu conseguia viver. Assim, bastante restrição de diversão, né? De tudo que eu fazia na época, mas eu conseguia. Então eu lembro que eu juntei o equivalente a uns 4, quase 5 mil por mês, 12 vezes, né? Então era uma reserva que eu tinha quase 60 mil. Era 55, se não me engano. E aí eu pensei, bom, se eu fizer isso, eu me sinto segura. Então foi respondendo essa pergunta. E é lógico que deu medo. No dia que eu cheguei para o dono da empresa e falei, olha, eu vou investir aqui, né? Eu vou ficar só nesse trabalho. Ele sabia que eu já estava fazendo meio em paralelo. Falei, eu vou ficar só nisso aqui. Obrigada pela oportunidade. Quando eu fui falando isso, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, né? Vai mês que vem que vai entrar dinheiro. Dá muito medo. Então a gente não vai se livrar do medo. E foi esse medo, inclusive, que mesmo sentindo medo, eu me motivava a ir atrás de cliente. Eu, não é super confortável fazer um vídeo, né? Na internet, gravar um vídeo. Hoje eu faço isso tranquilo, mas foi esse medo que me fez gravar vídeo e chamar a atenção das pessoas para o meu trabalho. Então o medo, às vezes, te empurra. Quando é um medo que você está aprendendo a lidar com ele, né? Então eu acho que o que a gente precisa fazer com o medo, lidar com o medo, é minimizar o medo. É silenciar o medo. É lidar com o medo. Mas nunca a gente vai aniquilar o medo. Então a gente tem que se perguntar o que teria que acontecer para eu me sentir seguro e esse medo não me paralisar. Agora, você está dando alguns exemplos de quando a gente tem medo de gastar dinheiro, né? Então, medo de investir e perder o dinheiro. Você deu alguns exemplos assim. Mas e quando o medo faz a gente gastar mais? Quando é o inverso? Porque, assim, tem gente que eu conheço que tem medo de passar fome. Aí estoca a comida para meses em casa. Eu já contei aqui em outro podcast que eu tinha medo de não ter shampoo, produtos de higiene pessoal em casa para o meu higiênico. Porque eu já fiquei uma semana sem dinheiro para comprar shampoo. Então, esse trauma me fez hoje, se você for na minha casa, tem quatro shampoos diferentes. Ainda, né? Essa, meu Deus. Não, agora só tem dois. Tá. Mas eu sempre tenho o que eu estou usando e o de estoque. Sempre tem o que eu estou usando e o de estoque. Não, tudo bem. Porque eu já fui na casa dela e ela tinha uma meia dúzia de shampoo pro ano todo. Tá vendo? Então, às vezes, o medo faz a gente gastar mais. Sim, é verdade. Eu já vi muitas pessoas, assim, que parecem que têm medo do dinheiro e se livram do dinheiro, né? Que, ah, recebem o dinheiro. Eu já vi, assim, já recebi mensagem, assim, Lu, recebi um dinheiro, quero quitar todas as minhas dívidas. Eu falo, o que é isso, gente? Não gostou de estar com o dinheiro na boca, sair quitando tudo, assim? Porque tem algumas dívidas que é melhor esperar um pouco, é melhor ir lá negociar. Se eles não estão querendo negociar, agora espera. Não é pegar o dinheiro e sair quitando tudo e sair gastando tudo, sair comprando tudo. Tem muita gente que faz isso e não percebe que, inconscientemente, isso tem a ver com medo de ter dinheiro. Ai, meu Deus, será que eu tenho medo de ter dinheiro? Agora eu tô pensando. Será? Não, Deus, eu não tenho medo de ter dinheiro. É isso aí. Eu amo, eu quero dinheiro. Eu quero muito. Porque tem gente que tem medo de ter dinheiro, mas isso é muito inconsciente. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente agora, vendo a gente no YouTube e vai dizer, ih, eu não tenho isso, não. Eu gosto de ter dinheiro e tal. Mas, no fundo, a gente tem uns comportamentos inconscientes que vêm de programações da gente na infância. Outro dia eu tava vendo um vídeo que era um, não sei se era um psicólogo, um hipnoterapeuta, eu tava vendo uns vídeos de uns profissionais assim. E aí ele deu um ótimo exemplo que ele falou assim, pensa quando você é criança, que aí de repente vem aquele seu tio rico e que te dá um presente, aí te dá uma bicicleta, uma bicicleta cara. Aí a sua mãe e o seu pai, e quando ele falou dessa situação, eu não imaginei na minha vida, mas foi uma coisa muito corriqueira. Aí a mãe e o pai faz o quê? Ela olha aquela bicicleta e fala assim, ah, meu Deus, essa bicicleta é muito cara, não precisava. E aí o que o filho vai armazenando? Ah, eu não mereço essa bicicleta cara, eu não preciso de coisas caras. E esse é só um exemplo, tem várias coisas que acontecem na nossa infância, que os pais, os professores, as pessoas de referência falam, e que a gente vai armazenando isso, mas nem lembra. Então talvez nesse exemplo que eu dei agora, alguém tenha lembrado de algo assim, ou de algo parecido, minha mãe falava isso, meu pai falava isso, e a gente vai armazenando. Aí quando fica adulto, aí vem uma oportunidade de emprego, para ganhar 30 mil ser diretor de empresa. O que a gente faz nessa hora? E eu, quando eu ouvi ele falando sobre isso, eu pensei nisso também. Eu já vi oportunidade de emprego na época que eu trabalhava no mundo corporativo, que eu vi a vaga muito boa, e eu pensava assim, hum, acho que vão exigir inglês mega fluente. Eu não sou mega fluente. A gente começa a inventar que eu não preciso, eu não mereço, aquilo não é para mim, é a bicicleta cara. Essa bicicleta está muito cara para mim, eu posso ter uma mais baratinha, né? E aí isso vai criando inconscientemente um medo de ter dinheiro. O que eu vou fazer com tudo isso, né? Nossa, imagina eu ganhando na mega cena. Eu já ouvi gente dizer, eu não quero ganhar na mega cena não. Nossa, quanto problema vai me dar. Aí vai surgir parente de tudo quanto é lado pedindo dinheiro. Gente, a última que eu vi, sei lá, era 200 milhões da mega cena virada. Esse dinheiro é para caramba, dá para ajudar parente para caramba, sabe? Mas eu concordo que é uma ilusão achar que ter dinheiro resolve problemas, porque aí você vai ter que investir, lidar com parente, né? Tem uns trâmites burocráticos do ter dinheiro que dá trabalho, mas eu não acho que isso seja um grande problema. Mas eu sinto que algumas pessoas têm medos inconscientes de ter dinheiro. E aí o que elas fazem? Elas gastam tudo. Então assim, se você tem, você que está ouvindo a gente, se você tem esse comportamento de não conseguir deixar o dinheiro parar na sua conta, o dinheiro entra e você gasta. Ah, tem medo, eu hoje vi um, recebi uma mensagem, é muito, é uma questão assim, muito, como é que eu vou dizer? Me faltou a palavra. Mas ela era uma questão que envolvia doença na família, que ela viu a mãe ficar doente, teve câncer, a mãe se recuperou, e ela agora, ela durante um tempo, ficou pensando assim, ah, eu tenho medo de morrer, então eu preciso viver a vida intensamente. E ela ficou gastando muito dinheiro e ela me escreveu para dizer, não, hoje eu entendi que precisa de equilíbrio, né? E eu até comentei com ela, eu falei, é, a vida não é, essa história de a vida só se vive uma vez? Não, a gente vive todo dia, ela tem que ser vivida intensamente, mas com equilíbrio, porque a gente vive todo dia, não é só uma vez. Estou vivendo hoje, vou viver amanhã, vou viver depois, a gente vive várias vezes, né? E essa é uma questão também que as pessoas ficam com medo de morrer, gastam. Ah, tem medo de, N medos que fazem você gastar dinheiro e não segurar o dinheiro. Eu também não acho que tem ninguém que ficar segurando, levando o caixão, não, não é isso. Mas de lidar de forma equilibrada com o dinheiro, né? Sem medo. O medo exacerbado, o medo desproporcional, ele paralisa, ele atrapalha, ele faz você tomar decisões, né? Lembra que tem os pensamentos e a emoção e tem a decisão. O que está no meio ali é a coragem e o medo. Então, quando o medo está demais, a gente toma decisões equivocadas, baseadas em medo. Nossa. E tem aquela história que se fala, né? Está com medo, vai com medo mesmo. É isso aí, é medo e coragem. Então, está com medo, vai com medo, agora olha só, a Silva e Luz, acabamentos, ela está dizendo aqui que ela tem medo de planejar e aí no mês seguinte não entra dinheiro e não tem como pagar. Então, sabe as pessoas que nem planejam que não tem como cumprir? Então, até dívida, por exemplo, que você fala muito assim, vai lá, negocia a dívida. Tem gente que nem faz isso porque pensa, e se eu não tiver dinheiro para pagar lá na frente? É, mas e se não fizer, vai ter dinheiro? É, não sei. Não é? Isso que é o medo irracional, olha só. É o medo de planejar e não ter. Isso. Então, assim, é o medo de enxergar que eu não tenho dinheiro, né? A gente nunca tem medo do fato, a gente tem medo da consequência, né? Do resultado do fato. Então, ela diz que tem medo de planejar. Ela não tem medo de planejar, ela tem medo de enxergar que ela hoje não domina as finanças dela. Ela tem medo de ter clareza de que ela está fazendo um mau uso do dinheiro e que ela não está sabendo lidar com o dinheiro. Então, o que ela faz? Ela fecha os olhos e não faz nada. O que vai acontecer? Nada. Nada ou algo pior. Porque se ela tem, ela fecha os olhos para não enxergar que ela tem problemas na relação dela com o dinheiro. E que ela fecha os olhos para não enxergar que ela não está sabendo resolver as dívidas dela. E aí, se não resolver, o que vai acontecer? Como é que vai ser o futuro? Como é que você vai estar daqui a cinco anos? Como é que você vai estar daqui a dez anos? Então, falta clareza. Porque é um medo irracional, é um medo que paralisa. É um medo de não querer enxergar a verdade. E se a verdade é algo que não é bom para você, se a verdade é algo que não está levando você para onde você quer, você precisa enxergar a verdade. Porque quando você enxerga a verdade, você enxerga também o que você pode fazer. É meio que como colocar colírio nos olhos, sabe? Outro dia aconteceu um negócio engraçado. Eu até falei disso outro dia no Telegram. Quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou nas outras plataformas de áudio e quiser depois também fazer parte do Telegram, eu tenho um canal no Telegram onde eu tenho áudios também, que eu compartilho áudios diários. É só acessar dominissusfinanças.com.br barra Telegram. Eu compartilhei outro dia no Telegram que eu estava sentindo o meu olho me incomodando, estava, sei lá, com uma sensação estranha no olho. Era final do dia, a gente já tinha gravado, tinha usado maquiagem. Aí eu ia sair para jantar, passei em casa, só que eu estava sentindo em um olho, no outro não estava. Aí eu pinguei colírio em um olho, saí e lá no jantar eu estava meio incomodada. Aí o outro que eu não pinguei colírio estava me incomodando. Falei, nossa, que estranho. Aí quando eu cheguei em casa eu olhei no espelho, eu estava assim, ó. Eu estava com o olho pequenininho e o outro grandão, assim, limpinho, branquinho. E eu achei isso engraçado e eu guardei, assim, essa coisa, essa metáfora do colírio porque quando a gente planeja, quando a gente tem clareza, quando a gente enxerga a nossa vida, por mais que a gente naquele momento não enxergue algo bom, mas a gente está botando colírio no olho, né? Então a gente meio que enxerga e dá aquela sensação boa, assim, nossa, eu estou enxergando. Que decisões eu vou tomar agora? Vou tomar com medo, com coragem, mas quais são as decisões que eu vou tomar agora? Agora, fechar os olhos, pode fingir que está aliviando o medo, mas daqui a pouco vão começar a acontecer coisas por conta desses olhos sem colírio e que você vai ter mais medo ainda. Então a situação vai ficando cada vez maior e você vai ter mais medo do que vai estar acontecendo. O Jorge Cativo está lançando a hashtag aqui domine seu medo. Domine seu medo, boa. Acontece que, olha só, olha que legal, vamos pegar esse gancho aí de que a gente não tem medo do fato, a gente tem medo do resultado. Domine suas finanças é mais poderoso que domine seu medo, porque a gente tem medo de algo que a gente não conhece, que a gente não sabe e quando você domina suas finanças, é o colírio nos olhos, você vai ter clareza e aí, consequentemente, você domina o medo. Então é legal, a hashtag domine seu medo, mas o domine suas finanças é mais poderoso que domina seu medo, mesmo. Ou a Rose Silva, ela está dizendo que você ensinou ela a enfrentar os medos e que, na verdade, quando ela dá o primeiro passo, ela vê que não é nada daquilo que ela estava, ou que não é tudo aquilo que ela estava com medo. Então tem muito isso também, quando a gente começa o movimento, nossa, nem era tudo aquilo que eu estava imaginando. É a história da clareza, o acender à luz, né? A gente estava falando aqui nos bastidores do medo que a criança tem do escuro, né? Isso, a gente sempre sabe assim, a criança tem medo do escuro e a gente carrega um pouco disso. O medo do escuro para a gente hoje é um medo do desconhecido, é um medo do que a gente não está enxergando, do que a gente não está vendo. E como é que a gente acende essa luz? A gente acende essa luz tendo clareza dos nossos objetivos, a gente acende essa luz com conhecimento, a gente acende essa luz se perguntando o que tem que acontecer para eu me sentir segura, né? Então quando a gente se faz essa pergunta o que teria que acontecer para eu me sentir segura é a luz que você está acendendo. A gente acende essa luz tendo ajuda se a gente tiver um mentor, se a gente tiver um professor, um pai, um irmão, sei lá, alguém assim que ajuda a gente, ou no feminino, uma mãe, uma irmã, se tiver alguém que é uma referência que vai te ajudar, isso também acende a luz, se a gente tem garantias, evidências, até pensando nisso assim que quando eu abro inscrições do curso eu sei que as pessoas têm medo de entrar, porque se a pessoa está procurando o curso domine suas finanças, é porque ela não domina as finanças dela, então ela provavelmente está enrolada e então está faltando dinheiro, eu sei disso. E aí ela pensa, poxa, mas eu vou pagar e se não der certo eu gastei mais dinheiro? Então, eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas eu sempre dou uma garantia de 30 dias, eu digo assim, olha, você faz o curso, eu te prometo que em 30 dias você vai estar vendo os caminhos para o dinheiro sobrar e isso se já não estiver sobrando, que é o que acontece com 80% das pessoas que realmente seguem o passo a passo, mas eu digo, em 30 dias você vai aprender como fazer o seu dinheiro sobrar para você investir e realizar seus sonhos em poucos meses, mesmo que você esteja endividado, mesmo que você não ganhe uma renda fixa, eu digo, em 30 dias você vai enxergar isso, e se você não enxergar, em até 30 dias você pede seu dinheiro de volta, você cancela o acesso e eu te devolvo o seu dinheiro. Por que eu faço isso? Porque eu sei que dá medo e eu sei que ter uma garantia, ter algo assim que te dá um conforto, eu imagino a pessoa se perguntando assim, o que teria que acontecer para eu me sentir segura de entrar nesse curso? Eu acho que a resposta seria algo do tipo, ah, eu tenho certeza que eu não rasguei dinheiro, que eu não joguei dinheiro fora. Então eu criei essa garantia para responder essa pergunta. Então quando a gente tem clareza do que teria que acontecer para a gente não sentir medo, a gente vai, né? Vai com medo, dá um medinho mesmo, mas a gente vai. Então eu criei essa garantia no curso para ajudar nisso. Então quando você sentir medo, analisa, quais são as garantias que eu tenho? Quais são as evidências que eu tenho que pode dar errado? Quais são as evidências que eu tenho que pode dar certo? Alguém já teve sucesso nisso aqui? O que que aconteceu? Alguém já fracassou nisso aqui? O que que aconteceu? Então, evidência, garantia, se perguntar o que que teria que acontecer para eu me sentir seguro, isso são formas de lidar com medo. Nunca eliminar o medo. A gente não pode ter essa esperança de eliminar. A gente tem que saber lidar, porque o medo vai ficar ali mesmo e é bom que ele fique. No caso do curso Domine suas Finanças, você dá evidências, você permite que as pessoas experimentem o curso, porque tem esses 30 dias, dias de garantia. Se não gostar, você devolve o dinheiro. Você faz tudo aí e deixa pronto para as pessoas que precisam dominar as finanças. Estão enroladas financeiramente e se desenrolarem, aproveitarem mais a vida, investir e tal. Mas tem uma galera que também procura o teu curso pelo motivo contrário, que é não consigo gastar dinheiro de jeito nenhum. Por controle obsessivo do dinheiro, inclusive tem até uma aluna que já falou sobre isso e eu sei, minha irmã também é uma dessas, que aí não usufrui do benefício do dinheiro, não se permite, é isso assim, desfrutar do próprio dinheiro, só fica juntando, 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 juntando. Eu acho que esse caso é mais raro, não é tão comum, mas tem gente sim que tem medo de perder dinheiro e aí por medo de perder dinheiro não investe, não investe em produto financeiro, mas também não investe em si mesmo, não faz um curso, sei lá, não compra nada para si, porque tem medo de um dia ficar sem dinheiro e as nossas decisões elas vêm de pensamentos, de emoções vividas. O que eu entendo que acontece é que quando essas pessoas têm medo de perder dinheiro e são assim, são as muquiranas, são as que não gastam com nada, que nem usam dinheiro para se divertir, vem de uma experiência que elas viveram e que ficou marcado que o dinheiro é algo que pode ir embora de uma hora para outra ou elas viram alguma situação na família ou com elas mesmas de terem perdido dinheiro. Eu mesma convivi com essa coisa do medo de perder dinheiro durante muito tempo e, de novo, a gente não elimina o medo, a gente aprende a lidar com ele. Primeiro, a gente entende a raiz, a gente entende o que teria que acontecer para eu me sentir segura, a gente responde essa pergunta, então a gente aprende a lidar com o medo e aí o que aconteceu comigo é, eu já contei, no primeiro podcast eu conto que eu perdi dinheiro porque ele foi bloqueado pela justiça com uma dívida que eu tinha. Eu tinha uma poupança, eu ganhei uma rescisão trabalhista, coloquei numa poupança, não sabia investir, deixei na poupança mesmo e aí veio a justiça e bloqueou a minha poupança porque eu não paguei minha dívida e eu nem sabia que estava já nessa altura do campeonato de bloquear a minha poupança. Então, eu passei depois disso o tempo todo pensando que a qualquer momento eu poderia perder dinheiro porque eu fiquei, eu tive uma experiência que me deixou meio traumatizada de perder dinheiro. Então, eu passei depois disso, depois que eu dominei minhas finanças, que eu comecei a investir, eu passei a guardar dinheiro, mas eu sempre achava que a qualquer momento eu poderia perder aquele dinheiro ou que todo o dinheiro que eu conseguisse guardar talvez não fosse suficiente, eu tinha que ir guardando mais, guardando mais. Então, eu tive a minha época extrema poupadora, né? A gente também tem um podcast de perfis financeiros que a gente fala do poupador, do negador, do escravo, né? Do dominador, do gastador e eu não era dominadora, eu era poupadora. A primeira, o meu primeiro estágio antes de dominadora das finanças foi poupadora porque eu tinha muito medo que a qualquer momento acontecesse aquilo que aconteceu. Eu achava que eu estava rica, que eu tinha quase 30 mil numa poupança e de repente eu não tinha mais dinheiro nenhum, eu estava no menos zero, eu estava abaixo de zero porque eu estava devendo. Eu não queria mais viver isso de novo, então eu passei a ter medo de perder dinheiro. Só que eu precisei entender isso, eu precisei me perguntar o que teria que acontecer para me sentir segura e o que teria que acontecer. Eu aprendi a lidar com a minha fotografia financeira, com a minha rota financeira, enxergar a minha vida financeira, eu não vou perder dinheiro. Se eu enxergar a forma como eu estou usando o dinheiro, se eu enxergar a forma como o dinheiro está entrando, eu não tenho renda fixa, eu tenho um salário que a minha empresa me paga, mas eu sou a empresa e eu tenho que produzir dinheiro para a empresa. Então assim, não tem um dinheiro certo que entre, porque tem muito autônomo que ouve eu dizendo isso, fala, para você é fácil, mas eu não sei se o dinheiro vai entrar. Não, ninguém sabe, nem quem tem salário, porque pode ser demitido e o dinheiro não entrar. Então a gente tem que enxergar isso, o que eu estou fazendo, o que teria que acontecer para eu me sentir segura e não ter medo de que o dinheiro não vai entrar? Então respondendo essa pergunta, você vai ter ações para fazer. Então o tempo todo eu me pergunto isso, quando eu sinto medo eu pergunto, o que teria que acontecer? E eu tenho os meus medos irracionais, eu tenho medo, por exemplo, eu não sei nadar muito bem, eu não me afogo numa piscina, mas eu tenho medo de mar. Então o que teria que acontecer para eu me sentir segura se eu tiver, por exemplo, eu já fiz vários passeios, várias aventuras com o João e a gente atravessou uma vez, fez uma remada de duas horas, o que teria que acontecer para eu não sentir medo? Eu fui de colete. Fui de colete. Se eu tenho medo, o que teria que acontecer para eu não sentir medo? Eu coloquei um colete salva-vida, sabe? Para eu me sentir segura. Eu tenho medo de avião, o que teria que acontecer para eu não sentir medo? Sei lá, eu tomo um draminha e durmo. Então se a gente o tempo todo se perguntar o que teria que acontecer para a gente não sentir medo, até nesses medos bobos e irracionais, a gente vai conseguir fazer alguma coisa para lidar com o medo. Eu não vou dizer para você que na volta dessa remada, a hora que passava um milhão de lanchas do nosso lado e o caiaque quase virava, que o fato de eu estar de colete me deixava tranquilaço. Não ia ser legal virar ali, sabe? Mas eu minimizei, eu sabia que eu não ia me afogar se eu caísse no meio do mar e não conseguisse voltar para o caiaque por algum motivo. Então está tudo bem. Então a gente consegue minimizar e lidar com medo se a gente buscar nessas respostas para o que deixa a gente segura. Boa! Eu estou me lembrando uma vez que a gente foi fazer uma travessinha em Búzios de uma praia para outra numa lancha. Então assim, umas seis pessoas na lancha. Não, ela vai contar a versão dela, mas eu vou contar a minha, porque eu sei que ela vai minimizar. Vai lá! Ela vai fazer uma mini travessinha assim de uns 15 metros na lancha. Só que o motorista acelerou a lancha. E aquele dia o tempo estava feião. O tempo estava feio. E ela não tem pavor de água. Ela começou a pensar me segura! Aí eu, o João, o Cláudio, todo mundo botava a mão e ela não me segura. Já vou mandar cortar. Já vou mandar cortar. Não me segura. Tirava a mão. Exagerada. E o pessoal, assim, sabia se segurar. Se não segurar, ela não me segura, me segura. Não me segura. Foi nada disso. A lancha batendo pra caramba. Um tempo horrível. Aquela lancha que não tem proteção nenhuma do lado. A lancha voando, assim, batendo. Sabe quando bate no seco? E eu fiquei assim, cara, me segura, me segura. Não, me segura. E a gente estava falando, não, me segura. Vocês estavam segurando em outro lugar. Eu falei, não, me segura. Porque eu estava escuridando. Aí a gente tem medo, ele segura. Eu, não, me segura. Ele segura. Mas não era perrando desse jeito, não. O quê? Não, não era assim, não. Três pessoas ao redor dela entendendo a mesma coisa. Que ela botava a mão, botava a mão, ninguém sabia o que ela queria. que eu estou indo para a Búzio amanhã. Passar isso mesmo. Olha, e os nossos devaneios são tão malucos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo que é particular, também é universal. E eu falei aqui, minha história é do shampoo, que eu tenho medo de ficar sem shampoo. E tem um monte de gente aqui dizendo também que tem medo de ficar sem shampoo. Ah, na boa. Ter medo de ficar sem shampoo é bem mais esquisito do que ter medo de cair de uma lancha que está batendo em búzio num dia horroroso com a maior cara de que ia chover. Pelo amor de Deus. Uma água de três palmos. Ah, até perdi, ouviu da minha área. O que mais? Acabou. Agora perdendo todo o medo. Estamos aqui chorando de rito e a galera está chorando de rito. Olha, eu acho que isso pode ser uma boa forma de lidar com medo, lidar com o humor. Então pronto. Porque, por exemplo, eu tenho medo de mar, mas quando eu estou sozinha, quando eu estou só eu e o João, aí eu reclamo. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eu estou com medo, não sei o que. Mas quando tem mais gente, a gente fala, vamos lidar com o humor e faz piada e tal. Com o avião é a mesma coisa, eu prefiro brincar. Então assim, eu acho que uma forma de lidar com o medo também é lidar com o humor, é rir de si mesmo, né? No avião, mais ou menos brincar, né? No avião já voou, eu já voei com a luta várias vezes. Você vai conversando, conversando, daqui a pouco ela fala, peraí, cala a boca aqui, agora a gente vai decolar. Aí ela passa, Eu faço minhas afirmações positivas. Aí ninguém vai chorar ou nada. É o momento então, uma outra forma de lidar com o medo é você criar programações na sua mente que te ajudem. O que eu faço nesse momento que ela está dizendo que eu fico quieta, eu estou fazendo minhas afirmações positivas, as mesmas que eu compartilho todo dia lá no Instagram. Ai, maravilha. E eu ia te perguntar agora, já que você é a rainha das ferramentas, ferramentas para a gente lidar com o medo, mas você já deu várias. Lidar com o humor porque tem um medo meio pânico, né? Ah, mas tem uma coisa importante que eu queria dizer. A gente está aqui falando de medos, medos cotidianos, medos, eu estou considerando que a nossa mente está 100% saudável e são medos que acontecem mesmo porque é normal ter medo. Mas eu falei aqui, por exemplo, que uma das ferramentas importantes para você lidar com medo é você ter ajuda. Se você tem medo de investir, se você tem medo achando que não vai conseguir quitar suas dívidas, medo que você vai ter dinheiro mês que vem, eu sou uma ajuda, eu acho. Então, que bom que você está aqui me ouvindo, que bom que você está vendo os vídeos. Eu acho que procurar uma personal trainer da vida financeira é ter uma ajuda. Mas se esse medo é pânico, se esse medo são medos muito irracionais, sabe? Medos, assim, muito fora do que é o normal. Por exemplo, eu tenho muito medo de mar e de avião, mas está provado aqui que eu entro numa lancha e que eu entro num avião. Mas eu já tive momentos na minha vida, eu acho até por conta da minha crise de ansiedade, eu já falei aqui um pouco sobre isso nos podcasts, que eu senti medo de me paralisar, um medo pânico. Ah, isso eu não vou não, eu estou com medo. Eu já senti em algumas situações, eu evitei fazer algumas coisas, por exemplo, que eu ia ter que ir de avião, nesse auge da crise de ansiedade. E aí, não é a ajuda, não é o amigo do lado, ajuda, né? Se o seu medo de lidar com o dinheiro está tão grande, mas tão grande que você, sei lá, você está, sabe, tem consequências graves, assim, na sua saúde. Eu não acho que é só uma personal trainer da vida financeira que vai te ajudar, eu acho até que eu posso ajudar você a se organizar, mas se ainda assim você continua sentindo, né, paquicardia, não consegue dormir, aí você tem que procurar um profissional especializado para lidar com isso, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, também é uma ferramenta para você lidar com o medo e você procurar a ajuda certa para lidar com aquele medo. E alguns medos são medos que precisam ser tratados por profissionais especializados nisso, né? E esse é mais um ponto maravilhoso do domínio de suas finanças, do seu curso, que é você direcionar a gente para quando foge da sua alçada. Sim. Isso é muito legal. Às vezes você tem um problema, às vezes o problema é jurídico, você fala, para isso aqui você vai precisar de um advogado. Às vezes é um problema, assim, de saúde. Para isso, procure orientação médica. É, eu acho que um pouco por conta do que eu já passei e por conta de, enfim, está quase agora, quase seis anos trabalhando com isso, ajudando as pessoas com a vida financeira e respeitar muito o trabalho dos profissionais e enxergar, né? O quadradinho de cada um. Eu acredito que eu consiga, assim, identificar que isso daqui não é uma seara financeira, né? A gente está falando isso aqui é um trabalho de um psicólogo, isso aqui é um trabalho de um contador, isso aqui é um trabalho de um advogado. Acho que o importante, e a gente se livra do medo, na clareza. Então, o importante é ter essa clareza. Então, procurar alguém que te ajude a ter essa clareza e aí você também buscar novos caminhos para se livrar totalmente do medo. Então, eu acho importante, assim, eu não sei se eu sou a pessoa que consegue enxergar isso, né? Com a maior clareza do mundo, mas eu sei que a minha experiência me traz uma capacidade de ajudar as pessoas a encontrarem esses caminhos. Se o medo é medo que tem a ver com as finanças, com os investimentos, ou se está um medo, além disso, que tem que procurar ajuda. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Por toda a sua ajuda e por todos os seus esclarecimentos, que deixa a gente extremamente corajoso e sem medo de nada. Obrigada. Obrigada pela sua participação, por me ajudar, até porque ainda está aqui, porque quando eu pensei em fazer o podcast, eu pensei em vários formatos, eu pensei, ah, de repente, vou fazer aqui, direto para a câmera, o microfonezinho e tal. Falei, não, mas eu fico meio com medo de fazer sozinha. Então, ainda está aqui para me ajudar a vencer esse medo aqui de fazer sozinha. É muito bom poder estar aqui dividindo esse podcast com você. Muito obrigada. E espero que a galera que ouviu a gente, que viu a gente, se sinta um pouquinho mais corajoso, mas eu acho que a maior mensagem, a mensagem mais importante desse podcast é de saber que a gente não vai aniquilar o medo. A gente não vai eliminar o medo da nossa vida. E o medo é um sentimento que está ali e é um sentimento. Outro dia, eu até compartilhei uma afirmação positiva lá no Instagram que eu dizia que eu sei que o medo e a ansiedade são só sentimentos. E eu escolho lidar com eles como sentimentos. e receber o que a vida tem de melhor pra mim, lidando com isso, né? É lidar com a ansiedade e com o medo. E uma pessoa me perguntou, ela mandou uma mensagem, Lu, você realmente lida com medo e com a ansiedade assim? E eu falei, olha, às vezes não. É um exercício pra mim. Mas o que eu acho importante é que a gente se programe pra isso. Então que a gente tenha clareza de que medo, ansiedade, são só sentimentos. E que eles têm que estar ali, eles têm que existir. Mas a gente pode lidar com eles e aprender a usar eles a nosso favor. Usar eles como um alerta, alguma coisa que está acontecendo. E a gente saber silenciar, minimizar, lidar com eles pra gente seguir em frente. Então, ter coragem é agir apesar do medo. É isso. Me lembrou agora, só pra te finalizar, tem um artista que eu gosto muito, chama Rita Weiner. Ela está no Instagram e aí ela faz grafite. Uns grafites enormes, lindos. Tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem no Brasil inteiro. E aí ela posta às vezes alguma coisa assim, eu tinha medo de ficar na rua à noite. Faz tempo, passou. E tem ela fazendo a arte dela à noite, na rua, porque são em lugares grandes, precisa montar andimes. E tem outros postos que ela fala, eu tinha medo de altura. Faz tempo, passou. E tem ela fazendo um grafite lá em cima. Ela faz uns grafites tipo do gênio, sabe? Qual é o nome dela? Rita Weiner. Então é legal que é meio isso também de quando você sabe o que você quer, você passa por cima dos seus medos também, né? Medo de altura, medo de estar fora de casa à noite, passa. É, eu acabei de pensar, eu citei aqui uma psicóloga, enfim, eu não lembro o nome dela, eu vi uma psicóloga uma vez num vídeo no YouTube falando que o contrário do medo é acreditar. E eu achei isso muito legal. E agora eu estou pensando que o contrário do medo, além de acreditar, é amar. Porque ela deve fazer isso porque ela ama muito o que ela faz. Então quando a gente acredita e quando a gente ama aquele resultado que a gente está buscando, a gente enfrenta o medo. Então podemos fechar com essa frasezinha que o contrário do medo não é coragem, o contrário do medo é acreditar e amar. Lindo. Que lindo. Não tem maneira melhor de finalizar esse podcast. É isso aí. Estamos terminando então mais um podcast e bora dominar. Eu sou a Luciana Fior. Eu sou a Iná Tavares. Até a próxima. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Nossa, uma hora e dois minutos, será? Acho que menos porque a gente começou quatro e cinco. Ah, essa começou cinco depois. Tem menos. Gente, a gente parou muito. Bora lá. Parou? Não, não, não. Ainda está fazendo? Ah, então boa. Vamos ver se tem mais perguntas das pessoas. A Caca está dizendo medo só de zumbi porque são reais. Edna dos Santos. Acho lindo esse cantinho de vocês. Hoje perguntaram quando eu filmei aqui perguntaram isso é um estúdio? Bom, na verdade não porque se fosse um estúdio a gente não sofria tanto com os vizinhos. Mas um dia vai ser um estúdio mesmo um tratamento acústico a gente está com esse projeto agora para 2020. Mas essa aqui é a nossa sala. É a sala onde a gente trabalha. Gil Marangoni estou gastando muito peraí. Ah, olha a ai meu Deus não sei falar a Harina, será? Eu nem preciso de garantia estou seguindo as dicas e olhando as lives então quando fizer o curso estarei mais segura. Que legal, que bom. É, e eu acho assim, eu faço esse trabalho obviamente para poder ajudar as pessoas que não conseguem entrar no curso por qualquer motivo ajudar as pessoas que enfim, não pegaram a turma do curso porque eu faço curso algumas vezes no ano faço esse trabalho de eu digo fazer muito material gratuito porque isso divulga o meu trabalho faz as pessoas me conhecerem mas também é uma forma de ajudar eles a lidarem com medo se eles quiserem vir para o curso porque a gente faz tanto isso aqui podcast, tantos vídeos que eu imagino que a pessoa já perceba que ela precisa aprender que tem conteúdo para ela aprender e que talvez ela não tenha conseguido sozinha ainda então está tudo bem vir para o curso acho que essa também é uma maneira de lidar com medo de quem quer entrar no curso. A Rosanita está falando que ela já teve medo mas agora ela está construindo meu relacionamento de amizade, amor e dinheiro ela está construindo um relacionamento de amizade e amor com o dinheiro dela que legal muito legal ela fazer uma afirmação dessa porque mostra mesmo que ela perdeu até o medo de falar isso porque tem gente que não gosta de falar amor ao dinheiro e qual é o problema de ter amor ao dinheiro porque a gente tem que amar todos os aspectos da nossa vida família, trabalho, saúde tudo isso a gente pode amar e o dinheiro a gente não pode amar esquisito mostra que a gente tem uma dificuldade na relação com o dinheiro olha aqui a galera falando do shampoo shampoo também tem até hoje sempre tem dois ou três olha Carmen esse lance do shampoo é Deus eu também se eu pôr real medos é isso gente acho que eles estão andando todos os medos da galera é isso aí que bom fico feliz bom eu estou com certo medo da live terminar com uma hora interromper mas eu acho que pelo visto está tudo certo e a gente vai deixar a reprise então é muito legal você ter participado ao vivo aqui com a gente depois esse vídeo vai ser editado e quarta-feira que vem quarta-feira que vem quarta-feira que vem ele está no YouTube nas plataformas de áudio mas se você quiser ouvir os outros podcasts que a gente falou aqui o podcast das decisões financeiras dos perfis financeiros onde eu conto a minha história como começar a organizar a vida financeira como ficar rico investindo já tem uma opção de podcast é só ir lá no YouTube pesquisar assim domine suas finanças podcast vai lá no campo de busca ou então procurar pelo meu nome ou então bora dominar nas plataformas de áudio e a gente vai colocar também na plataforma da Apple ah vamos iTunes isso aí colocarem isso então tá bom gente obrigada pela presença de vocês e até a próxima um beijo tchau 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 tchau